E aí gaúchinha Cheguei aqui no bar, escutei um papo maravilhoso Sabe o que é que eu descobri? Que é a gaúcha que faz gostoso, faz gostoso, gostosinho Agora em vez eu fico mais delicioso Quando eu cantei, me chamaram de mentiroso Havaiano chegou, junto com danadinhos E aí carioca Cheguei aqui no bar, escutei um papo maravilhoso Sabe o que é que eu descobri? A carioca que faz gostoso, faz gostoso, gostosinho A carioca que faz gostoso, faz gostoso, gostosinho A carioca que faz gostoso, faz gostoso, gostosinho Gostosinho E aí gaúchinha Cheguei aqui no bar, escutei um papo maravilhoso Sabe o que é que eu descobri? Que é a gaúcha que faz gostoso, faz gostoso, gostosinho Agora em vez eu fico mais delicioso Quando eu cantei, me chamaram de mentiroso Havaiano chegou, junto com danadinhos E aí carioca Cheguei aqui no bar, escutei um papo maravilhoso Sabe o que é que eu descobri? A carioca que faz gostoso, faz gostoso, gostosinho A carioca que faz gostoso, gostosinho Tostozinho